Meu nome é Maílson Pinto dos Santos, tenho 16 anos, moro em uma comunidade quilombola, chamada Quilombo de Arapemã, e faço parte do território transformador do Tapajós. Eu comecei a ter novos pensamentos a respeito do tema, mudanças climáticas, e fui vendo os problemas que estavam acontecendo dentro da minha comunidade, que era baseado no mesmo assunto. Fui pensando e fui conhecendo mais, adentrando mais nesse assunto, e fui podendo ter uma perspectiva melhor para estar conversando com meus colegas e debatendo, e tentando achar soluções para esse problema. A juventude da Amazônia tem para ensinar, são os saberes tradicionais das grandes comunidades, quanto indígenas, quanto quilombolas e ribeirinhas, e a união dentro dos coletivos, que é muito importante. A juventude da Amazônia tem para ensinar, são os saberes tradicionais das grandes comunidades,